Bom, neste vídeo nós vamos aprender a como ficar visível no mecanismo aqui de procura de pessoas próximas do Telegram. Bom, esse recurso aqui do Telegram é para que as pessoas próximas a você possam localizar o seu perfil, no caso a sua conta, e possam visitar e até conversar com você. É um recurso nativo aqui do Telegram, não precisa instalar nenhum bot, nem nada específico. É bem similar aos aplicativos de pegação, e assim como você pode estar visível, você vai poder localizar qualquer pessoa que também ativou essa função. Mas para você olhar o dessas pessoas, você não precisa estar visível. Mas se você ficar visível, você pode receber mensagens inesperadas de pessoas próximas a você. Então vamos ao que interessa. Para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos apertar aqui nesses três traços, e aqui vai estar embaixo, pessoas próximas. Vamos apertar aqui. Aqui vai estar a lista de todas as pessoas próximas das 100 pessoas mais próximas a você que ativou esse recurso. Para você ativar esse recurso, vocês vêm aqui, aí, ficar visível. Vocês vão apertar aqui, vai aparecer aqui a seguinte notificação, aí. Pessoas próximas poderão ver seu perfil e te enviar mensagens. Isso pode ajudar a encontrar novos amigos, mas também pode chamar muita atenção. Você pode parar de compartilhar o seu perfil a qualquer momento. Seu número de telefone ficará oculto. Vou apertar aqui em OK. E pronto. A partir de agora, qualquer pessoa que entrar nesse recurso aqui do Telegram, ela vai visualizar o seu perfil. Vai poder ter acesso aí a seu perfil e enviar mensagens para você. Aí, ao deslizar, tanto vai aparecer o nome das pessoas aqui, como vai aparecer a distância que essas pessoas estão de mim. Por exemplo, a mais próxima aqui tem 100 metros. Aqui, 100 metros. 111 metros. 221 metros. 456 metros. E assim por diante. Aí, o mais distante aqui, no caso, vão aparecer as 100 pessoas mais próximas. Aí, o mais distante aqui, vai estar esse aqui. 5,47 quilômetros de distância. Então, a gente pode estar verificando aqui. E sempre quando a gente verificar isso aqui, essa página sempre vai estar atualizando. Porque, a qualquer momento, eu posso reivindicar e apertar aqui, parar de me mostrar. Aí, eu vou sumir aqui da lista. E, obviamente, vai ser atualizada com novas pessoas, excluindo algumas e colocando outras novas. Então, aqui é uma ótima maneira, realmente, de a gente estar fazendo amizade com pessoas próximas aqui do local que a gente mora. Então, é isso aí, pessoal. Dê um joinha aí para ajudar o canal. Não se esqueça de se inscrever. Sempre estou postando dicas em relação ao Telegram. Forte abraço e até a próxima.